dos votos no terminal eletrônico, passemos ao registro dos votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota a vereadora Gladys Frizzo? Eu voto sim, senhora presidente. Vereadora Gladys vota sim. Como vota a vereador Daneluz? Sim. Vereador Daneluz vota sim. Vota sim, senhor presidente. Vereador Xuxa vota sim. Vereador Rafael Bueno vota sim. Vereador Lucas. Vereador Marcon. Encerrado o registro de votos. Encerrada a votação. O projeto de lei número 41 de 2022 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Encerrado.